Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduard, eu sou professor de Física e hoje eu estou aqui para trazer o review de mais um livro para vocês, que é o Arte da Guerra, do autor Sun Tzu. Esse livro foi escrito por volta do ano 500 a.C., ou seja, a gente tem mais de 2.500 anos aí do livro ter sido publicado pela primeira vez. Ele foi escrito pelo autor e general, também filósofo, Sun Tzu, e ele trata de um manual estratégico para conflitos armados. Num período em que a China passava por uma grande guerra, ele fez um manual ali de como os generais deveriam atuar para poder sair vitoriosos de todas as batalhas. Bom, e apesar disso, ele é um livro que os seus ensinamentos podem ser replicados para diversas áreas da nossa vida. E, como aqui é um canal que a gente fala sobre ensino de Física, eu vou tentar trazer um posicionamento sobre como você pode aplicar os ensinamentos do Sun Tzu para estudar Física. Você já deve ter percebido que Física é quase como uma guerra, em que você vai para a batalha com um monte de letras, um monte de números, e sempre no início você não sai vitorioso, você sai super derrotado, mas você tem que continuar, tem que se empenhar ali para que você possa conquistar o objetivo que é aprender Física, passar num concurso ou qualquer que seja o seu objetivo querendo estudar Física. Acho que o primeiro ensinamento que ele foca bastante é você conhecer o seu inimigo e você conhecer a si mesmo. Isso ele fala, basicamente, ao longo de todos os 13 capítulos, algo parecido como conhecer o seu inimigo, conhecer as estratégias dele, conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos do seu e do seu inimigo. Com relação a conhecer o seu inimigo, eu acho que isso é bem direto, que no caso de Física é você, por exemplo, conhecer o seu concurso. Você vai fazer uma prova do Colégio Naval, da AFA, da SPSEX, sei lá qual concurso aí você quer prestar, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o edital, porque se você não lê o edital, você não sabe nem o que está previsto, não só para se você pode ou não fazer a prova, por conta de idade, por conta de problema de vista, por conta de problema de coluna, ou algumas outras restrições que os concursos militares principalmente colocam, ou por nem saber o que cai na prova. Muitos alunos perguntam assim, esse assunto cai na prova? Eu falo, cara, lê o edital para você dar uma olhada, para ver se ele cai, se não cai. Isso é você conhecer o seu inimigo e você poder, de acordo com o conhecimento do inimigo, se preparar adequadamente para a batalha. Se você tem um concurso, por exemplo, que não cai espelhos, lentes, e é o concurso que você quer prestar, provavelmente você vai dar menos atenção a esses assuntos quando eles forem abordados em sala, do que para outros temas que estão lá descritos no edital da sua prova. E também é importante você saber se a prova tem diferentes pesos, se você vai ter que dar um gás numa disciplina ou em outra. Então é muito importante que você conheça o concurso a partir do conhecimento do seu edital. Segundo, você vai conhecer o seu concurso através das provas anteriores. As bancas, normalmente, elas têm um estilo, um estilo próprio. E você, olhando para as provas anteriores, você vai conhecer ali um pouco do estilo da banca. Então, por exemplo, a prova da AFA, ela costuma fazer muitas questões de verdadeiro ou falso, de analisar afirmativas. A prova da SpaceX, ela já costuma fazer questões mais diretas, muito pouco literais. A prova do Colégio Naval costuma cobrar cinco assuntos e uma mesma questão, com várias afirmativas, com temas diferentes. E a gente acaba conhecendo isso por ter olhado para as provas anteriores. Isso não é uma garantia de que a prova vai cair igual, mas pelo menos você se prepara ali para o estilo e fica pronto para se vier coisas muito parecidas. Um outro detalhe sobre conhecer o seu inimigo vai estar muito relacionado a trabalhar os seus pontos fortes e pontos fracos. Então, quando você olha para a prova como um todo, normalmente, tem disciplinas que são mais fáceis e mais difíceis do que outras. Não só por você, mas por conta do concurso em si. Vou citar alguns exemplos. A prova do Colégio Naval, matemática é muito difícil. Física e química costumam ser mais tranquilas. Na prova da Escola Naval, matemática é super pesada. As outras disciplinas costumam ser um pouco mais tranquilas, né, quando comparadas à matemática. Na AFA, física é muito difícil. No ITA, física e química costumam ser muito difíceis, matemática costuma ser bem mais fácil. Na EFOM, em inglês é absurdamente difícil. As outras disciplinas costumam ali manter uma certa média. Então, você conhecer também as disciplinas que são difíceis no concurso, você sabe aquela disciplina em que você tem que ir melhor, que é a disciplina mais fácil. Quando você consegue ir melhor nessa disciplina mais fácil, você acaba se adequando melhor ali à prova que você tem que realizar. Uma outra coisa que o livro propõe é que a vitória está reservada àqueles que estão dispostos a pagar os seus preços. E, pessoal, vocês que estudam, vocês sabem que estudar não é fácil. Estudar coisas que você, às vezes, não tem afinidade ou que você não gosta muito é tão difícil, é mais difícil ainda. Mas, se você não se dedicar, se você não der o gás, se você não sacrificar uma parte da sua vida pessoal, da sua vida social, na pandemia, acho que isso é mais tranquilo de fazer, mas se você não sacrificar um pouco disso, dificilmente você vai conseguir chegar em algum lugar. Uma outra coisa que ele cita aqui é que, dos cinco elementos, nenhum é predominante da natureza. Acho que aqui é uma referência à teoria dos elementos de Aristóteles, mas o que ele quer dizer com isso? Que, das quatro estações, nenhuma delas é predominante. Todas elas duram a mesma quantidade de tempo e depois passam para a próxima estação. Aquela dificuldade que você está sentindo no início, ela não vai ser constante. Você não vai sentir dificuldade para sempre. Se você continuar se dedicando, se você continuar ali estudando, se você se empenhar bastante, em algum momento, tudo aquilo vai começar a fazer sentido na sua cabeça e é a partir daí que você começa a ver o seu processo evolutivo. Ele fala também que todos, no caso para os generais, que você é o seu próprio general. Não teria ninguém acima do general, então quem é que comanda ele? Ele mesmo. Então a ideia seria de que você é que vai tomar as decisões que vão levar as suas tropas, no caso o seu conhecimento, para algum lugar ou não. Então você é o principal responsável, o principal ator pelo seu desempenho ao longo do tempo. Não quer dizer que se você estudar muito, você é merecedor de passar ou algo assim do gênero. Mas com certeza, se você não estudar muito, você não vai passar. Claro que existem outros fatores externos que você também pode se preparar para eles, como por exemplo, ficar quatro horas sentado fazendo uma prova é muito cansativo. Se você não fizer simulados, não treinar para isso, você nunca vai conseguir fazer isso na hora da prova. Se você estuda usando calculadora, quando chegar na hora da prova você não consegue fazer conta. Então mesmo que você tenha lá o hábito de estudar e uma certa constância, você tem que estar preparado para poder enfrentar a prova, como se fosse de fato uma guerra. E eu acho que o último ponto importante que ele fala aqui relacionado aos estudos é com relação aos pontos fortes e fracos. Ele fala nitidamente que é evite os pontos fortes e ataque os pontos fracos. Claro que ele está falando aqui do inimigo, né? Então se, por exemplo, o inimigo tem uma... sei lá, os arqueiros são muito fortes do inimigo. Não quer dizer que você tenha que ter arqueiros tão fortes quanto dele. Mas você tem que descobrir qual é o ponto fraco do seu inimigo para que você possa atacá-lo e evitar os pontos fortes. Bom, como é que isso se replica para o nosso estudo? Eu era muito bom em matemática. Matemática era uma disciplina em que eu ia muito bem. Álgebra, principalmente. Mas eu tinha muita dificuldade em geometria. Eu tinha bastante dificuldade em física, em fisicoquímica. Então eu não fiquei a maior parte do meu tempo estudando as matérias que eu já sabia. Porque isso era inútil. Porque se eu já sabia aquelas matérias, não tinha por que eu continuar estudando elas. Eu tinha que conseguir ficar bom nas matérias que eu era mais fraco. Então a minha ideia foi eu vou ficar muito bom nas matérias que eu sou bom, que eu tenho alguma facilidade. E eu vou ficar bom nas matérias que eu sou mais fraco. Eu não cheguei na prova excelente em algum tópico, mas eu também não cheguei na prova fraco em algum assunto. Eu me propus a estudar bem todos eles, mesmo aqueles que eu tinha mais dificuldade, que essa é a parte mais difícil do nosso treinamento, que é focar nos nossos pontos fracos. Por dois motivos. Primeiro, os nossos pontos fracos, por serem fracos, eles levam tempo até poder amadurecerem, né? E você conseguir alguma coisa. E segundo, eu acho que é um trabalho mais psicológico, os nossos pontos fracos revelam as nossas fraquezas. Mas apesar disso, é muito importante que você saiba identificar a si mesmo, lembra? Conhece a ti mesmo também, para que você possa estudar com mais direcionamento e aí você consegue se dar melhor na prova. Então é um livro bem pequenininho, ele tem 125 páginas, a versão que eu uso aqui. E na verdade são 125 páginas, mas na verdade muitas dessas páginas não tem o texto propriamente, então deve ter umas 100 páginas o livro, você consegue fazer uma leitura bem rápida dele, tem vários audiolivros disponíveis aí na internet, para você poder ir acompanhando, né? E pelo menos dando uma leitura. Lembra que você vai replicar esses conhecimentos para algo mais próximo da sua vida. Ninguém aqui está em guerra, ninguém aqui vai batalhar de fato, eu espero, e esses conhecimentos, eles vão ser apenas uma parábola do que você vai realmente enfrentar. Bom, eu espero que vocês gostem desse livro e até a próxima.